Tudo bom? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como que faz a troca do elemento filtrante do aparelho single, tá? Então é um vídeo para que o nosso cliente possa fazer a troca. Então é muito fácil. Provavelmente tem uma chave aí na tua casa, ela pode ser totalmente completa ou pela metade, eu não sei qual a chave que você tem. Mas é muito simples, você encaixa essa chave, vai segurar o aparelho de uma maneira que... De uma maneira que ele não escape e vai desrosquear. É claro que o aparelho talvez ele esteja de uma maneira bem mais firme aí. Então muitas vezes é preciso até você prender ele na perna, fazer alguma coisa assim, enfim, ou alguém segurar para que você possa desrosquear o copo. Enfim, o que precisa ser feito é desrosquear o copo, tá? Aqui dentro você vai ter então o elemento filtrante, que pode até ser que fique encaixado, você troca o elemento. Tira esse, vai pegar, vai fazer uma limpeza, né? Lava o aparelho, é importante lavar, pode lavar o copo, deixar ele limpinho. Depois colocar esse elemento dessa forma, do jeito que a seta mostra, para baixo, tá? Coloca assim, do jeito que a seta mostra. Aqui tem uma borracha, que normalmente é uma borracha preta, né? Então tem que tomar cuidado para essa borracha estar aqui. Se ela cair, você coloca de volta ou coloca ela aqui, ó. Ela fica exatamente nessa lateral. Coloca a borracha para vedar e fecha o copo. Muito simples, tá? Se tiver a chave, você fecha com a chave. Se não, você pode estar então, que nem eu falei, dê para alguém segurar. Alguém pode estar segurando assim e o outro rosqueando. Só apertar bem. Apertou bem, a borracha faz a vedação. Está pronto. É só agora passar água. Deixa passar água por três minutos. Cinco minutos, na verdade, assim. Deixa uns cinco minutinhos correr, quando o elemento é novo, para ela poder limpar aquele material, aquele pozinho de novo e aí pode começar a usar, tá bom? Só isso.